Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo, para mais um sábado perfumado, onde eu mostro aqui para vocês todos os perfumes e às vezes alguns produtos que eu utilizei durante a semana. Mais um sábado chegou, graças a Deus, mais uma semana se passou e estamos aqui firmes e fortes, não é mesmo? Às vezes nem tão firme, às vezes nem tão forte, mas estamos aqui. Já quero lhe agradecer por estar mais um sábado aqui neste canal, vendo a minha face, escutando essa minha voz horrorosa, mas eu quero muito agradecer pelo carinho, tá bom? Então, sem mais delongas, bora lá começar a mostrar para vocês os meus usados da semana. E essa semana chegou coisa nova, perfume novo, eu usei perfume que faz muito tempo que eu não usava, eu consegui um crush usando um perfume, e eu vou mostrar que perfume foi esse, eu consegui um crush no mercado, eu causei no mercado, parei o mercado por conta desse perfume. Vocês vão saber que perfume é isso. Enfim, vamos lá. Vou começar mostrando o Ella, da Fioruti, tá? Que ele é inspirado no Good Girl Leger, de Carolina Herrera, muito bom, tá? Esse aqui é o único ou é o segundo dos perfumes que são parecidos com o Good Girl, que eu consigo usar, que eu gosto, que na minha pele não fica tão enjoativo. Gente, isso aqui... Aí você olha assim, ai, Fioruti, ai, baratinho. Esse perfume aqui eu acho que custa uns 50 reais, no máximo. É 100ml. Mas isso aqui... é uma bomba. Fixa e projeta... Gente, isso aqui, eu juro pra vocês, ele custa no máximo 50 reais, eu acho. Mas isso aqui, se você colocar dentro do frasco do Good Girl, esse líquido aqui da Fioruti, você vai pensar que tá usando o Good Girl, porque não tem tanta diferença não, tá? E a qualidade é incrível, incrível. Gente, esse perfume aqui é 50 reais no máximo, mas ele tem cheiro de perfume importado, perfume caro, literalmente, tá? Tem uma qualidade incrível, 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 incrível. Gente, você não dá nada por ele, mas ele entrega tudo. Muito bom, tá? Fioruti arrasou nesse perfume. Também usei o meu lá no Itresol, baratinho, né? Que, infelizmente, lá no Itresol original vai dar adeus ao Brasil, Então, eu vou usar muito esse da La Rive, Test of Kiss. É muito bom isso aqui, muito bom. Usei ele. Usei três decantes. Gente, pra quem quer comprar perfume importado, conhecer perfume importado, perfume de nicho, perfumes contratipos, perfumes nacionais, perfumes descontinuados, Eu recomendo pra vocês a Guido Decantes, tá? O site é da Guido Decantes. Todos os meus decantes eu só compro lá, tá? Tudo é original, tudo é certinho, tudo é maravilhoso. Eu usei o Amor Esquenta, da Natura Vintage, que já é descontinuado e só tem lá na Guido Decantes. Usei o Beaux de Rouge, da Condé Parfum. Inclusive, tem todos lá da Condé Parfum, pra quem quiser experimentar essa marca, conhecer essa marca de nicho nacional, tá? Muito boa. Não sei se tá focando. Tá focando, meninas? Acho que sim. E também usei o La Victory Intense, da Eudora. Deu saudade de usá-lo. Aí eu usei, tá? Tem... Ó, já começou, já começou a derrubar as coisas. Meu Deus, se eu não derrubar nada em um vídeo meu, não sou eu. Enfim, minha gente. Guido Decantes arrasa muito, tá? Vou deixar o site da Guido aí na descrição pra vocês, tá bom? Ó, Guido Decantes. Todos eles têm borrifador, tá, gente? Todos eles. Desde o pequenininho até o maiorzão. Do nada, uma maquinazinha. Que susto. Desde o pequenininho até o maior de 30ml tem borrifador, tá? Espero que esse barulho não esteja incomodando vocês. Porque tá me incomodando. Mas, enfim, né? É a vida. Vou também mostrar este daqui, que eu preciso fazer resenha desse perfume, que eu ainda não fiz. Não sei porquê. Toda vez esqueço dele. É o Paris et Mui. Sei lá. Esse aqui, ó. Da Jafra, tá? É um perfume pequenininho. Muito bonitinho. É muito meigo esse perfume. Muito meiguinho. Muito romântico. Muito bonitinho. O frasco dele é lindinho. Tem a foto de Paris aqui, ó. É lindinho demais esse perfuminho, tá? Eu tenho que fazer resenha dele pra vocês. É muito gostosinho. Muito, muito, muito gostosinho. Ai, ele é muito romantiquinho assim, sabe? Eu estava esperando ele ser um perfume bem forte, bem poderoso, bem... Uau! Mas, não, ele é bem romântico, ele é bem delicado. Não delicado, tipo, de ser fraco. Sabe? Mas é um delicado gostoso. Sabe um perfume gostosinho? Esse aqui. Preciso fazer resenha dele pra vocês. Estou devido há bastante tempo. Eu usei também... Usei muito essa semana, na verdade. Esse Sublime Flower. Tá? Vou fazer resenha dele pra vocês em breve essa semana. Que é lançamento, o Sublime Flower, da L'Occum. Muito bom esse perfume, minha gente. Muito bom, muito gostosinho. Eu usei ele pra ir pro... Ai, pra academia. E eu fiquei com cheirinho de chiclete. Ele tem... É porque eu não... Eu já fiz a resenha... Já gravei a resenha dele, na verdade. Só que eu esqueci de dizer essa informação. Que ele tem também um cheirinho de chiclete. Ele é meio chicletinho, gostosinho, sabe? Ai. Muito gostosinho, muito... Parece um chiclete... Ai. Eu acho que eu vou ter que regravar a resenha dele. Porque eu não dei essa informação. Ele tem um fundo doce. Ele é bem floral. Mas ele tem um fundo doce, cremoso. De baunilha, avelã. Mas ele tem um cheirinho muito gostoso. De chiclete. Um chicletinho assim, sabe? De frutas. Muito bom. Muito, muito bom. Usei ele bastante dessa semana. E apesar de ser doce, apesar de ser chicletinho com avelã, baunilha. Ele não é enjoativo. Não é aquele perfume poderoso de você enjoar, sabe? Até eu fui pra academia e arrasei. Da Jafra também eu usei esse aqui, o Gardenia Blossom. Eu tô usando muito esse perfume aqui pra ir pra academia, tá? Ó, tanto que já tá acabando. Tá vendo? É muito bom esse perfume, minha gente. É muito bom. Gardenia Blossom da Jafra. Agora ele é bem floral, floral branco. Cheiro de gardenia. Parece um sabonete de gardenia, tá? Se você gosta de gardenia, se você gosta de cheiros assabonetados... Tão me escutando? Se vocês gostam de perfumes assabonetados, vai amar esse Gardenia Blossom aqui, tá? Muito gostosinho. Muito bom. Usei também... Eu usei muitos contratipos. Eu usei essa maravilhosidade aqui. Que é o... A Wish da Loncom... É da Loncom? É da Loncom também. Tá? É um presente, literalmente. E esse aqui é a cópia do Hipnose. Gente, simplesmente é a perfeição. A perfeição. Ele tem cheiro, sabe de quê? De uma mulher super chique. Que marcou um jantar com as amigas. Sabe assim? Um jantar chique com as amigas e ela quer causar. É esse aqui. Ai, que delícia. E as amigas vão ficar tudo com inveja do cheiro, perguntando que perfume é esse que você tá usando. É esse aqui. Maravilhoso. Tá? Muito bom. Da Natura, eu usei dois. Que foi o Luna Absoluta e o Kayak Oceano Masculino. Esse aqui é de manhã. E se ela ver esse vídeo, ela vai dar na minha cara. Porque ela ama esse perfume aqui. O Kayak Oceano Masculino. Olha o tanto que ela já usa. Ela ama esse perfume aqui, gente. É masculino, mas ela ama perfume masculino. Tá? E ela adorou esse Kayak Oceano. Da Natura foi isso. Da Tera Cosméticos, eu usei o Unique. Que eu vou fazer resenha pra vocês em breve também. Gente, que perfume com cheiro de elegância e sofisticação. Nossa Senhora. Eu não sei que perfume ele é inspirado. Mas ele é muito chique. Sabe aquele perfume chique? Chique, chique, chique. Que um cheiro chique, chique, elegante. Esse aqui. Que perfume gostoso. Ele tem um toque meio verde. Um floral meio verde. Com um toque de flores brancas. Com um fundinho almiscarado. O ambarado. É maravilhoso. É maravilhoso. Muito bom. Muito bom. A Tera, minha gente, arrasou muito. Nesses lançamentos de Delcolônia aqui. Porque de Delcolônia não tem nada, meu amor. Delcolônia que fixam muito. Tá? Vale muito a pena eu conhecer. Da Loncon também. Eu usei esse lançamento aqui. É da Loncon esse? É da Loncon. Ó. Olha isso. Eu já tenho dois perfumes dessa linha. Que é da linha Sparkling. Né? Que... Deixa eu pegar os outros aqui pra vocês. Ó. Eu já tenho dois. Dessa linha Sparkling. Que vem com brilho. Glitter. Tá vendo? Eu tenho o Golden Chic. Ó. Pra vocês verem que eu uso mesmo. Golden Chic. Que é similar do Lanterdy. Só que é um Lanterdy meio vintage, sabe? E tem o Seduction. Que ele é no Black Opium. De Soloran. Maravilhoso. Maravilhoso. E esse aqui que eles me enviaram recentemente. Que é o Sparkling Night Demon. Eu tava doido pra conhecer isso aqui. Porque Demon Night. É tipo minha personalidade. Que eu amo perfumes que tem essa vibe assim escura, dark, lá, lá, lá. Aí eu vi o frasco todo preto. Ele não lembra o Good Girl. Aí eu já fiquei com medo, né? Eu, ai meu Deus, que droga, mais um perfume com cheiro do Good Girl. Eu não aguento mais. Aí ele chegou. Eu abri. O frasco é belíssimo. O líquido do perfume é um líquido meio preto. Parece um esmalte esse perfume, ó. É lindo, gente. É lindo. Perfeito. Perfeito. É lindo, é lindo, é lindo. Acho que de todos os três que eu tenho, o preto é o mais bonito. Menina, quando eu borrifei, eu tomei um susto. Porque, primeiramente, não tem nada a ver com o Good Girl. Zero. Totalmente diferente. Ele é um perfume bem dark. Bem misteriosão mesmo. Ele tem uma saída floral já. Mas ele tem uma saída meio especiada, meio assabonetada. Tem algo nele que me remeteu ao Anjo Demon, só que depois não tem nada a ver. Ele vai mudando. É uma loucura esse perfume. Aguardem a resenha dele, tá? Ai, meu Deus. É lindo, né? Ó, que lindo. Muito lindo. Aguardem a resenha dele. Daqui a pouco, eu vou mostrar pra vocês o perfume que causou no mercado. Eu fui fazer feira com mãe essa semana. Aí, eu fui com ele e causei no mercado. Vocês vão saber qual é. Daí, tem perfumes. Eu usei o maravilhoso lá no E3O. Na moral, até agora, eu não tô conseguindo entender o porquê a Lancome inventou de tirar o lá no E3O de linha aqui no Brasil, né? Porque lá fora vai continuar sendo vendido. Mano, que perfume bom, velho. Mas a nossa sorte é que tem contratipos dele. E esse aqui da Iden é maravilhoso. Recomendo muito pra vocês. Da Avon, eu usei o Endless Sun. Eu usei muita coisa, né? Imagina, eu pensei que eu tinha usado pouquinha coisa. Mas até que eu usei muita coisa essa semana. Usei o lançamento Zahad Arkit. Do Boticário. Vou fazer uma resenha dele pra vocês. Tem muita gente criticando esse perfume aqui. Tá muita gente, ó, macetando ele. Mas, aguardem a minha resenha, tá? Do Zahad Arkit. Ó, falando do Boticário também, eu já testei, minha gente, o Celebre agora. Tanto o feminino, quanto o masculino. Vou dar um spoiler. Masculino, descartável. Ai, meu Deus. É tranquilo. Nada de diferente. Já o Celebre agora, ele lembra um perfume portado. Que toda, maioria das pessoas amam. Porém, a maioria das pessoas também já estão enjoadas desse cheiro. Não é no Good Girl, tá? Porém, esse Celebre agora feminino. Uma coisa que eu gostei muito dele. A fixação. Minha gente, vocês acreditam que esse perfuminho aqui. Mesmo na amostrinha. Na minha pele, fixou. 14. 14 horas. Ou foi 14 ou foi 12? Acho que não foi 14, não. Foi 12 horas. Porque eu passei ele. Fui dormir. Acordei, era umas 10 e meia da manhã. E ainda ele tava no meu braço. Então, acho que foi umas 10, 12 horas. O feminino. É babado, viu? A fixação, pelo menos, na minha pele. Foi, ó. Mas, em relação à fragrância, eu gostei da fragrância. Porém, ele lembra o perfume importado que... Aguarda a resenha dele em breve, tá bom? Pra finalizarmos, vamos finalizar com Orrana Kameala. Eu usei o Paco Rabanne, o Olympia Blossom. E também o Maze Dior Parfum, que é da versão vintage, tá? Usei os dois. E agora, vamos para o perfume que causou no mercado. Como eu falei pra vocês, eu fui fazer feira, né? Fazer compras do mês. Nem consegui gravar. Porque aqui em casa tava tendo reforma. Tava uma loucura. Pedreiro pra cima e pra baixo. Gritando. Barulho de terra, de... Enfim. Material de construção. Não teve como gravar. Mas no próximo mês, eu vou gravar. Vou voltar a gravar o... Comprinhas do mês pra vocês. Que eu sei que vocês amam. Mas, enfim. Aí eu fui no mercado. Isso era uma e meia da tarde. Não quis nem saber. Eu usei esse perfume. Junto com o hidratante. Unicórnio. Gente, não tem como. Não tem. Para. Eu juro pra vocês. Parece mentira minha, né? Parece que é tipo, muito jabá. Parece que eu tô, sei lá, apelando. Algo do tipo. Mas, dessa vez, eu consegui gravar a voz dele pedindo, perguntando que... Se eu conseguir colocar aqui o áudio dele, pedindo, sabendo, querendo saber que perfume é esse, que tava com um cheiro muito gostoso e lá, lá, lá. E vou deixar passando aqui no vídeo pra vocês escutarem. Vou deixar vocês escutando. Se eu conseguir passar. Eu não sei se eu vou conseguir esse áudio, que eu mandei lá no grupo do WhatsApp, aqui do canal. Enfim, resumindo. Assim que eu cheguei no mercado, esse cara me atendeu. Perguntando se eu queria fazer o cartão do supermercado, tal, tal, tal. Aí eu fiquei conversando com ele uns três minutinhos. Beleza, ele não falou nada. Aí eu vou fazer minhas compras, tô eu lá pra cima e pra baixo, né, nos corredores do supermercado. Aí eu vejo ele lá no fundo do mercado, né, vindo pra cá, pra minha direção. Aí eu tô tranquila de boa. Quando eu tô escolhendo lá meu frango, minha galinha, aí ele, oi, tudo bem? Isso aqui. Qual o perfume que você tá usando? Aí eu... Gente, eu amo quando alguém me pergunta que perfume que eu tô usando. Aí eu... Por que ele? Nossa, você tá muito cheiroso. Você tá com cheiro exalando, cheiro de chocolate. Por onde você passou, você deixou o teu cheiro. Aí eu... Aí eu... Ai, que maravilha. Aí eu disse, né, que era o da Hanna Kameala, unicórnio, lá, lá, lá. Eu tirei a foto, mostrei pra ele. Inclusive, até tem uma foto do dia exato que eu terei a foto desse perfume. Postei lá no meu Instagram e eu mostrei pra ele, tá? Ah, ele amou, anotou, o site comprou lá na hora. O unicórnio da Hanna Kameala. Então, assim, gente, é maravilhoso. Eu amo, digo pra vocês, perfume doce, perfume assim, mais sensual, meio cremoso, chama bastante atenção. Agora, depende do local que você for usar. Nesse supermercado, é tipo, super frio. É um supermercado que tem muito... O ar-condicionado é bem poderoso. E vale muito a pena, tá? Conheçam, unicórnio, que ama perfume doce. E é isso, meus amores. Quase 20 minutos de vídeo. Eu aqui, hablando, conversando com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí o teu like. Se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos, os próximos sábados perfumados. Até o próximo vídeo. Um becito. E tchau. Tchau.